Então é assim, esta brincadeira consiste no seguinte Chama-se a dança do troca-troca E o que é que acontece na dança do troca-troca? Vocês, eu paro a música e vocês trocam-me rapidamente, está bem? Já estão preparados ou não? Vamos lá! Quando a música parar, vocês trocam-me para Vá lá, mas têm que ser rápidos Troca-troca! 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 Tem que ser rápido, está bem? Mais ainda! Troca-troca! A toma nela Troca, troca Troca, troca Troca, troca Obrigado, obrigado Troca, troca Troca, troca Troca, troca 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 Tem que ser rápidos Mais rápido Isso, dá voltas à minha madrinha Opa, não me mates a madrinha, senão agora chega o Natal quem me dá a prenda Troca, troca Troca, troca Troca, troca 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 Agora vamos dançar mais rápido. Pode ser? Vai lá! Troca e troca! Troca e troca! Troca e troca! Está ali, está ali! Olha ali meninas! Troca e troca! Troca e troca! Troca e troca! Desculpe lá, mas eu estou a ver aqui pessoas a fazer muita batota. Quando eu digo troca, tenho que trocar de parque. Vai lá! Troca e troca! Olha a Maria! Troca e troca! Vá! Tanto a troca! Rád! 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 AHAHAHAHAHAHAHAHA